E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer mais um inbox aqui de um folho de ouvido bruto da Innova. O Fon 2247D. Caixinha bacana, qualidade de presente, muito legal, qualidade top. As cores que normalmente tem são esses dois tons, é roxo, eu pensei que fosse dois tons de azul, mas não é não. Roxo, vermelho, azul, preto e é uma marronzada. Muito bacana. Vamos tirar aqui para ver o que vem da caixa, que eu não abri ainda. Olha, eu já gostei. Ele vem com aquele cabo USB que ele é universal, você encontra em qualquer lugar. O único mal dele é que ele é curto, mas o seu carregador de celular ele carrega, tá bom? Errado, eles deveriam pelo menos colocar um negócio de qualidade, eu achei muito fino. Vamos ver o fone de ouvido. Pegando assim, gente, você percebe que é uma qualidade bacana. Vamos ver se ele é retrátil. Não é retrátil, deixa eu ver aqui. Ele não é retrátil, tá gente? Olha os outros. Ele está só nessa posição, outro erro. Mas a qualidade, olha, ele é bem macio aqui, tem uma espuma, tá? Vamos ver aqui as conexões deles. Ó, entrada para cartão de memória. Os botões de passar a música, voltar, dar pausa. E a conexão para você fazer, para poder carregar o fone. Qual que é a vantagem desse fone de ouvido para o que eu vi aqui? Se você comprar um cabo P2, você não precisa usar a carga dele, você deixa ele desligado. Só conecta no celular e ele já vai sair o som aqui, tá? Vamos ver como é que liga. Acho que segura aqui, né? Vamos ver. Olha lá, ligou. Está piscando, gente, ó. Não sei se dá para ver. É uma vezinha bem fraquinha. Para desligar, segura também. É um fone bacana. Para a compra, você vai pagar em torno de uns 45 reais. Para a revenda, tem gente que está vendendo na loja aqui, nas lojas aqui, em torno de 75, 80 reais. Tá? É bacana, gente. O único mal dele é esse cabo aqui, muito fininho e curto. E ele não é retrátil. Só uma pessoa que tem um plano um pouco maior. Fica complicado. Mas, ó, o arco dele é grande. Porém, se for um plano menor, vai ser complicado. Vai ficar saindo. Tá? Mas, tá aí, gente. Unbox do fone de ouvido da Innova. E espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até mais. Gente, o retrátil dele é aqui, ó. É bem na... Não de sal, tá bom? Valeu.